Fiscalização no pronto-socorro municipal de Cuiabá. O programa da Gipilar e traz com exclusividade. Depois que a reportagem do programa da gente detectou alguns problemas existentes na saúde do município, os vereadores Abílio Júnior, Felipe Velaton e Diego Guimarães vão sair a campo para fazer uma fiscalização em algumas unidades médicas. E o programa da gente vai acompanhar. Durante a fiscalização, o que encontramos foi corredores lotados, longas filas de macas se formam por todo lado. Demora no atendimento. É lotado, porque eles não estão indo na policrínica, né? A maioria que vem aqui vem de porta. E os que estão lotados aí vem de encaminhado interior, vem da policrínica, da UPA, vem SAMU bastante, também frequente. Aí fica lotado aí dentro, né? Nós estamos aqui na ala infantil, na pediatria do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Vou pedir para o Márcio mostrar aqui, Márcio. Mostra as condições em que se encontra a parede aqui, ó. Essa aqui é a parede da ala infantil na pediatria do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Mais aqui, Márcio. Por favor, me acompanha aqui. Quero mostrar aqui para o telespectador. Olha as condições desta cama aqui, que segundo informações de uma paciente que está internada aqui na unidade médica, uma outra paciente, que a gente não vai revelar o nome, acabou caindo dessa cadeira aqui, porque ela realmente, a gente percebe, ó, não tem condições de uso, ó. Não tem condições, nenhuma condição de uso. E aqui, Márcio, ó, mostra aqui para mim, por favor. Aqui também a gente percebe que são vários buracos na parede, ou seja, a estrutura realmente está bastante abalada. Nós percebemos que também o banheiro está danificado. Vem aqui, Márcio, por favor. Olha as condições. As condições que o paciente tem que se alojar nesta cama aqui, improvisada, na verdade, em péssimas condições de uso e a gente percebe na parede ali um buraco imenso. Essa é a realidade aqui da ala infantil na pediatria do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Olha só o problema que nós encontramos aqui na sala de curativo da pediatria infantil. Vereador, uma situação triste, né, vereador? Olha só que lamentável falta de cuidado com a estrutura do prédio, certo? Essa aqui é a sala onde faria curativo. Aqui teria uma bancada, prepara o curativo para aplicar nas crianças, cuidar nas crianças e tudo mais. E aí, essa questão aqui está dando um vazamento e aqui embaixo da gente tem a UTI. A UTI dos adultos. Então, todo esse problema de infraestrutura está impactando e está impactando na UTI lá embaixo. E aí, eles desocuparam esse espaço sem dar o devido tratamento que se deve fazer e foram para a sala ao lado ocupar uma outra sala que não é para essa atividade. São duas salas de isolamento, né, mas a gente percebe aqui que apenas uma sala está funcionando normalmente e esta aqui me parece que estava sendo interditada, mas infelizmente também está sendo usada por conta da necessidade. Exatamente. Teve que ser usada a sala de isolamento, é uma sala totalmente isolada para triagem e o seu funcionamento está sendo feito sem ar-condicionado. Ou seja, uma sala que é fechada, exige um tratamento específico, mas não tem ar-condicionado nessa unidade. E a gente percebe que o forro desta sala de isolamento está praticamente também caindo aos pedaços também. Não só o forro, como você pode verificar no teto, né, o corte e no gesso. E a gente precisa verificar essa estrutura e a gente vai estar passando para a Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui na sala do pós-operatório da ala de ortopedia e mais uma situação. Vereador Diego Guimarães, mais uma situação triste a gente encontra aqui, né? É, é triste a gente ver que numa sala onde o paciente está se recuperando, muitas vezes aguardando a melhoria da cirurgia que ele fez, ou então curar de uma possível infecção que possa ter, ao invés de ter um lugar que esteja aí com saneamento muito bem feito, pelo contrário, nós vemos esse tipo de situação. É um cenário, na verdade, triste, lamentável, quase que de guerra, onde deveria ter tudo limpo, bem organizado. O paciente está nos dizendo que aqui, dia que chove, molha tudo aqui dentro. Então é um cenário pronto para a proliferação de fungos, de bactérias e que pode sim, ao invés de trazer saúde para o paciente, trazer a piora da sua qualidade de vida aí, da sua saúde. Inclusive, o ar-condicionado que tem aqui, a gente percebe nas imagens do Márcio Bispo, que realmente está totalmente danificado, ou seja, não funciona, não bastasse essa precariedade, o ar-condicionado também não funciona. É, esse ar-condicionado, na verdade, se for ligado, eu acredito que aí sim nós teremos um grave problema de saúde maior aqui dentro dessa ala de recuperação dos pacientes. O que nós pedimos apenas é o mínimo de sensibilidade do prefeito, né? É um prefeito que gasta 30 milhões de comunicação institucional, um prefeito que diz ter uma gestão humanizada, deixar paciente em uma sala, se recuperando em uma sala como essa, uma sala quente. O, certamente, o telespectador pode ver que a nossa testa está suada. É porque realmente aqui eles passam calor, cada um deve trazer de sua casa o seu ventilador, para não passar situação ainda pior aqui dentro. É triste isso. Pelas espectadoras, são cenas de partir o coração. Partir o coração e ver que pessoas estão sendo atendidas nessas condições. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta, nós vamos voltar com a segunda parte do descaso do pronto-socorro de Cuiabá por parte da gestão pública que tem à frente o prefeito Emanuel Palitó Pinheiro. Vamos aos comerciais e logo voltamos. Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa da gente. E vamos assistir a segunda parte. Infelizmente, eu não queria nem mostrar essas cenas. Eu queria que o prefeito Emanuel Pinheiro cuidasse da saúde do povo cuiabano, para que nós pudéssemos mostrar coisas positivas. Mas o nosso compromisso é com a sociedade. E a sociedade e a saúde de Cuiabá grita por socorro, a segunda parte. Essa aqui é uma sala de pessoas de mais idade. Média aqui acima dos 60, eu acho que eu ia estar pouco em pouco. E aqui, um ótimo banheiro dessas pessoas, desse alimento, eles não têm nenhum chipote de apoio. Olha só, não tem barra de apoio, não tem condição nenhuma. O paciente vem acompanhado aqui e toma banho nessas condições. Algumas pessoas já relataram que já teve gente que caiu por cima de Cuiabá. E provavelmente a pessoa que está em recuperação, só com uma queda, ainda mais sendo de maior idade, vai ter a consequência de ter uma nova cirurgia. Nós vamos conversar com a Fabrícia, que está com a mãe também internada aqui, no quarto andar, na enfermaria do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Fabrícia, uma situação lamentável, calor imenso, falta de estrutura, né? O que você pode relatar para a gente, Fabrícia? A verdade é que é bem quente, né? E por se passar, é um setor que tem bactérias, tem muita bactéria, e ela aumenta até mais por ser bem quente. E assim, não tem barra para apoio, a gente não tem cadeira para banho, a gente está usando do amigo ali que é particular dele. E enfermeira aqui é bem pouca. As poucas que tem, trata a gente bem, graças a Deus, aqui em cima. Diferente do setor de baixo, que as enfermeiras de baixo não têm educação nenhuma. Mas as da parte de cima fazem de tudo para ajudar. Porém, elas são poucas, reduziram muito essa quantidade. Às vezes só tem uma no setor. E para ajudar a dar banho, a gente tem que ficar se ajudando entre nós para conseguir esses cuidados diários com elas, que são senhoras de mais de 60 anos, né? E o caso bem agravante, por exemplo, a minha mãe está com infecção no pé, tem outra senhora que está na perna inteira, vai ter que amputar. E com essa história do banheiro também, a limpeza que é uma vez ao dia, olha lá, tem dias que eu chego aqui e nem limpo. Foi, né, dona Lucy? E assim, a infecção e a bactéria só alastra, né? Aumenta muito. Como teve esses dias uma moça que trabalha na lupa, que limpou o chão e o banheiro com a própria água do vaso, isso acontece. Mesmo se não limpar, a infecção aumenta mais, né? Porque a pessoa não tem cuidado nenhum com o banheiro. A gente trouxe uma que boa de casa para poder limpar o sanitário, para ficar mais limpinho, para a gente poder usar. Ou seja, a pessoa vem com a saúde debilitada e essas condições, infelizmente, acabam fragilizando mais ainda. É, minha mãe aqui mesmo, ela chegou aqui, a gente está há 19 dias. Nesses 19 dias já teve já pneumonia, que é uma bactéria, né? E assim vai agravando a situação do paciente. Inclusive, por falta de barra no banheiro, uma paciente caiu. Minha mãe caiu, minha mãe caiu. Se tivesse a barra, ela não tinha caído, né? O apoio. Ela caiu e segurou na parede e eu tive que correr para levantar ela. Mas se tivesse a barra, ela não tinha caído. Ou seja, lamentável a situação, né, Fabrício? Lamentável, lamentável. Nós estamos aqui no banheiro da enfermaria do quarto andar e a gente quer mostrar para o telespectador em casa as condições do banheiro da enfermaria do quarto andar. A gente percebe que aqui, ó, o piso, todo o revestimento na parede está bem precário, muito sujo, o odor é muito forte. Aqui, Márcio, mostra esse ralo aqui. Esse ralo aqui, ó, oferece risco para as pessoas que podem cair, podem se cortar. E mais uma denúncia que foi feita também por uma paciente, Márcio. Vou pedir licença para me virar aqui. A descarga também da enfermaria do quarto andar, ó. Não funciona. Como a gente pode ver, a gente aciona aqui o botão da válvula, mas infelizmente não funciona. Essa é uma das reclamações dos pacientes que estão aqui na enfermaria do quarto andar. Não bastasse isso, várias outras também irregularidades, vários outros problemas a gente percebe. Aqui, a parede aqui, Márcio, mostra aqui para mim. Aqui, ó. A parede está totalmente aqui com umidificada, com umidade aqui, soltando toda a tinta. O calor também é imenso. A gente percebe que tem um ar condicionado, mas ele provavelmente não está funcionando aí perfeitamente, porque o calor é bastante intenso. Inclusive, as pessoas têm que trazer seus próprios ventiladores para se refrescarem, porque o calor é muito intenso. E também as condições do banheiro, como a gente pôde ver nas imagens, a descarga não funciona. E também o revestimento todo danificado, um odor muito forte. Ou seja, péssimas condições aqui na enfermaria do quarto andar do pronto-socorro municipal. Nós estamos aqui na sala de medicação, aqui no quarto andar. Vou pedir para o Márcio mostrar também. Olha só as condições da parede. Bastante infiltração. Os móveis, Márcio, ó. Os móveis a gente vê que é bastante danificado. E o principal problema, repassado para a nossa equipe aqui, é de que nessa sala não tem ar condicionado. E é que deveria ser refrigerada para que os medicamentos aí ficassem na temperatura ideal. Mas o calor é insuportável aqui na sala de medicação, no quarto andar do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Ou seja, também bastante precário. Dona Agilaine, a senhora também está sofrendo com a precariedade que a gente encontra aqui no pronto-socorro, né, dona Agilaine? Estou sofrendo aqui com o meu pai aqui, que o meu pai aqui foi internado, era a data que ele foi internado aqui. Gente mais nova que estava aqui, que estava lá na frente junto com ele, que chegou antes, já foi já transferido. E meu pai está tendo o dia de hoje aqui, ó. Só fica enrolando, vai hoje, vai amanhã, bateu o esquentado de um elétrico dele. Eu também não posso ficar aqui, já estou ficando ruim, não tenho problema na coluna. E fica esse jogo de empurra aí. Esperando que ele seja transferido. Eu quero que ele seja transferido. Por que não aconteceu essa transferência ainda? Ele fica enrolando, vai falar, depois fala que a gente é ignorante, que não sei o quê. E fica assim... Hoje mesmo a pressão dele estava alta. Dá um soro ali, a pressão dele sobe, mede a pressão, não dá o remédio para ele direito. Vamos conversar com a dona Cléria, que também está com o esposo internado aqui. Dona Cléria, explica para nós a situação. Não basta o calor imenso aqui, vários outros problemas também são percebidos aqui pelos pacientes. Sim, várias situações. O ventilador não funciona, as lâmpadas estão queimadas, o banheiro não tem descarga, o chuveiro elétrico não funciona, a pia também não funciona, a gente coloca um balde para parar a água, para a gente dar descarga no banheiro. Meu esposo está aqui há 35 dias, esperando a cirurgia. Hoje, inclusive, ele está sem comer desde a meia-noite, para ser operado, e até agora, pelo jeito, vai cancelar de novo. Já cancelou alguma vez a cirurgia? Já foram canceladas três vezes, aí eles fizeram um procedimento, e hoje de novo, mais uma vez. Com qual justificativa eles cancelaram a cirurgia do seu esposo? Emergências, eles falam que chegou emergência, e que tem que passar na frente do paciente. Eu moro em Juruena, 900 quilômetros daqui, tenho um filho pequeno em casa. Quando eles cancelam, eles não reprogramam, eles não dão um prazo para que essa cirurgia aconteça? A última cirurgia dele foi cancelada dia 8, hoje é 19. Aí marcaram para hoje, a gente está esperando. Vereador, explica para nós, o que é esta sala, e quais são as condições que vocês encontraram lá dentro? Olha, aqui nós fomos acompanhados pela coordenação do setor responsável pela esterilização de todo o material do atual pronto-socorro. Fomos conduzidos até lá, existem cinco, seis servidores que estão ali dentro, empenhados em poder esterilizar aí, tantos materiais para cirurgia, quanto as roupas, quanto todos os utensílios que são utilizados aqui no hospital. E nós podemos perceber que ali tem uma máquina apenas funcionando, tem outra que não está funcionando, parada, completamente parada, a outra máquina funciona, é a única que funciona se aquela máquina parar. Nos foi dito pela coordenação que eles vão ter que contar, talvez com o apoio de um parceiro, o Hospital São Benedito, o Hospital Metropolitano, ou outro Hospital da Capital, o que mostra, mais uma vez, a má gestão que exige dentro do pronto-socorro, a falta de respeito com o que o poder público municipal tem com os pacientes deste importante Hospital de Cuiabá, valorizando sempre o empenho dos servidores que aqui estão dedicando suas vidas, dedicando-os ao máximo para poder prestar um bom serviço para a população, mas, na contramão, a má gestão, quando uma máquina está quebrada, a gente fica aí, como elas disseram ali, na expectativa de que nada aconteça com essa máquina que hoje funciona. Em todas as alas que percorremos, o que se vê é muita deterioração e falta de infraestrutura. Nós vamos conversar com os vereadores Diego Guimarães, Felipe Velaton e Abílio Júnior, que fizeram uma fiscalização aqui em loco, no pronto-socorro municipal de Cuiabá, na tarde desta segunda-feira, onde problemas foram detectados. Diego Guimarães, uma situação realmente caótica no pronto-socorro, né, vereador? É, nós podemos dizer que o pronto-socorro de Cuiabá vive um cenário de guerra. É triste ver pacientes jogados pelo corredor, pacientes no pós-operatório, em salas, em enfermagem completamente insalubres. É triste ver profissionais que querem desempenhar um bom trabalho, mas não encontram aqui a menor condição para poder fazer isso em prol da população. Ou seja, vereador Felipe Velaton, o que pode ser feito agora? Qual o próximo passo? Porque do jeito que está a situação aqui, os pacientes jogados nos corredores, muita deterioração, o que pode ser feito agora? Qual o próximo passo? A CPI da Saúde já vem denunciando graves esquemas aqui, não só no pronto-socorro, como nas unidades de saúde. Falta medicamento, estrutura de condição é péssima, e a gente está trazendo esse material que a gente está colhendo. Nós vamos preparar todo esse material para o Ministério Público, para os órgãos de controle, o Tribunal de Contas. É preciso uma fiscalização e também uma atitude dos órgãos de controle em desfavor ao município de Cuiabá. Ou seja, uma fiscalização continuada, realmente porque a situação está deprimente. Sem dúvida. A gente tem levado graves denúncias aos órgãos de controle, mas a gente precisa da ação deles, a gente precisa de braços dados com essas instituições para que a gente possa fazer realmente uma fiscalização que mude a vida das pessoas e mude a saúde da nossa cidade. Conversar com o vereador Abílio Júnior. Vereador, na sua opinião, qual a avaliação final que você faz aí pelo que nós encontramos hoje aqui no pronto-socorro municipal de Cuiabá? Nós informamos e detectamos que o grande problema do pronto-socorro de Cuiabá ele não é a falta de profissional qualificado, não é a falta de dinheiro, é má gestão da Secretaria de Saúde. A má gestão da Secretaria de Saúde faz com que uma sala não tenha manutenção básica de reparar uma parede, de arrumar um chuveiro, de arrumar uma torneira, uma descarga. É a má gestão da Secretaria de Saúde que faz o caso acontecer que nem aquele da mulher que lavava com água de privada nas paredes do banheiro. Você percebeu hoje, andando por aqui, o descaso, o abandono do atual pronto-socorro. Então eu faço uma sugestão, então, prefeito Emanuel Pinheiro, que mude o seu gabinete para o atual pronto-socorro, porque aqui nesse pronto-socorro ele vai querer terminar o outro mais rápido e vai querer cuidar das pessoas que estão morrendo aqui. Com as imagens do Márcio Bispo, Rovilson Paim, para o programa da gente, TBO. Meus amigos telespectadores, a revolta, a indignação em ver verdadeiras cenas de guerras. Cenas de guerra! Aonde vê o pronto-socorro municipal de Cuiabá? E essas condições, as pessoas que buscam atendimento, e eles não estão pedindo as pessoas que estão buscando. É um direito, pois é pago, impostos, e assim, o gestor público tem que devolver à sociedade, com saúde, educação e infraestrutura. Coloque para mim as imagens da vergonha! As imagens da vergonha! Prefeito Emanuel Palitó Pinheiro! O senhor deveria ter vergonha, prefeito! O senhor deveria ter vergonha de ver essas imagens, de ver as condições aonde primeiro os colaboradores, que são os funcionários do pronto-socorro, se expõem, os próprios funcionários não têm condições de trabalho. E os pacientes? Oh, meu Deus! E os pacientes? Coloca, põe mais imagens, pula essas imagens, coloca mais imagens pra mim! Eu quero mais imagens! Imagens da vergonha! Imagens do descaso! Imagens do desrespeito por parte do prefeito Emanuel Palitó Pinheiro! Prefeito Emanuel Palitó Pinheiro! Oh, o vereador Abílio, o vereador Diego, o vereador Velatom, tem o meu respeito! Parabéns, vereadores! E os demais vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, vocês vão ficar sentados, vocês não vão tomar providência em relação a essas imagens, em relação à situação a qual a saúde pública da capital de Mato Grosso, que vai completar 300 anos, se encontra! vereadores, vereadores, pelo amor de Deus, tirano, o Abílio, o Velatom, e o Diego Guimarães, os demais, tem que dar uma explicação à sociedade. Eu quero pedir, vem comigo, por favor, a um dos maiores promotores e maior, um dos maiores homens que tem um compromisso com a sociedade. Promotor Mauro Zaque, o senhor é o promotor da vara pública, do patrimônio público. Eu quero pedir ao senhor, promotor, Mauro Zaque, pelo amor de Deus, aí é dinheiro público, é má gestão. Na contramão disso, segura essa imagem da vergonha, na contramão disso, vem o prefeito, Emmanuel Palitó Pinheiro, e gasta 30 milhões em publicidade, enquanto as pessoas estão morrendo por falta de gestão na saúde pública. Promotor Mauro Zaque, volta comigo, eu confio no senhor, eu sei do seu comprometimento e sei do comprometimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu vou pedir para que o Rovilso Paim leve essas imagens, leve essas imagens ao promotor Mauro Zaque e tente uma entrevista com ele, porque é dinheiro público isso aí. Se é dinheiro público, o Ministério Público tem que intervir. Não se pode permitir que a saúde do povo cuiabano, que o povo cuiabano seja jogado à própria sorte. Porque no pronto-socorro de Cuiabá, se você chegar hoje com um problema, no caso, um acidente de trânsito, você vai sair com milhões de bactérias, como a mulher ali mesmo disse. Agora, prefeito, trigésima sétima vez, prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito Emanuel Palitó Pinheiro, o senhor está convidado a vir a este programa. O senhor está convidado, prefeito. O senhor está convidado a dar uma explicação que o povo cuiabano tem o direito e você tem o dever de dar essa explicação. Eu quero encerrar esse bloco com as imagens da vergonha, as imagens do descaso, do desrespeito, de como é a gestão Emanuel Pinheiro com a saúde pública em nossa capital. Cuiabá irá completar 300 anos E essas imagens estão fazendo com que os 300 anos de Cuiabá, que o maior patrimônio de uma cidade ou de um estado é o seu povo, não tenha nada a que se comemorar. Vamos aos comerciais. Eu quero aos comerciais com as imagens da vergonha. Obrigado.